Nós estamos diante da glória do Senhor, diante da presença desse Deus grandioso. Venha se encher agora da presença do Senhor. Não perca nenhum momento, nenhum segundo sequer, dessa oração gostosa que nós vamos fazer agora da presença de Deus. Amém? Levanta suas mãos para os céus agora, fecha seus olhos em nome de Jesus. Isso, você está diante da presença do Senhor. Pai, nos colocamos diante de Ti com sinceridade, ó Deus. E aqui há pessoas que precisam ser tratadas por Ti nessa tarde. Comece a abrir o seu coração ao Senhor. Você que chegou agora, aproveite esse momento. É o dia da Tua bênção. É o dia do Teu milagre. Comece a levantar um clamor ao Senhor. Dizendo que você crê, você confia em tudo que será ministrado neste dia. Ô Jesus, tenhas a liberdade. Enche o nosso coração com o Teu amor. É o momento pra você se interligar. Pra você se envolver verdadeiramente a Ele. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Diante da Tua glória, me fizeste chegar. A um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para Ti. Maravilhoso como Tu és bom. Amor. Em mostrar Tua face, me tomar em Teus braços eternos de amor. Sem disfarce em plena luz. Sem disfarce em plena luz. Eu posso conhecer o Teu amor. O Teu amor me enche de esplendor. Ilumina. 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 O Teu amor me enche de esplendor. O Teu amor me enche de esplendor. Ele me enche de esplendor. Só Tu és de honra. De honra. De honra e glória. Aleluia. Só Tu és santo, santo Deus. O Teu amor me enche de esplendor. O Teu amor me enche de esplendor. Ilumina. Ilumina. I sensation. sudah louvor me enche de esplendor. Ap Cosmo reumHa지는 storm. O Teu amor me enche de esplendor. O Teu amor me enche de esplendor. O Teu amor me enche de esplendor. Oh, maravilhoso Deus Oh, levante a sua voz, adorador Oh, é o dia da sua bênção É o dia do teu milagre em nome de Jesus Aleluia Aleluia Se vova mesmo Se entregue mesmo a esse Deus que está vivo Oh, permita que Ele venha cuidar de você Então comece a abrir o seu coração Oh, aproveita esse momento único que você tem para agradecê-lo Para preparar o teu coração para tomar posse da bênção, meu irmão Busque, 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 busque Ele Diga pra Ele sentir, meu Pai, minha vida não tem sentido algum Eu preciso do Senhor, eu preciso ser dirigido pela tua palavra Então vem, vem, vem Vem, meu irmão, vai chegando até Ele, vai se aproximando Fala pra Ele, meu Deus, é o dia Oh, que vai ficar marcado pela manifestação do teu poder sobre a minha vida Isso, aproveite esse momento Nessa oportunidade única e real Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue Busque, busque a manifestação da glória dEle Oh, aleluia Oh, busque, busque, busque a sanção maravilhosa Fala pra Ele, eu quero mais Eu preciso de mais, eu necessito de muito mais Mais, mais, até transportar, Jesus Oh, glória Queremos envolver com a tua presença, majestoso Oh, amado nosso Amado nosso, vem deste lugar Que lindo, que lindo, que lindo é te servir, Senhor Que lindo é estar em tua presença, podendo glorificar o teu nome Fala pra Ele o quanto você o ama Fala pra Ele o quanto você o adora Fala pra Ele o quanto você tem Que hoje é o dia da sua bênção Aleluia Abre seu coração e declara, aleluia Aleluia Adora Ele Aleluia 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 E enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo, e tudo vira dentro de mim, completamente, atende o meu favor. Ó como é bom te ver, meu salvador, o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor, ilumina meu interior, e tudo, e tudo vira dentro de mim, completamente, atende o meu amor. Ó como é bom te ver, meu salvador. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior, e tudo vira dentro de mim, completamente, atende o meu amor. Ó como é bom te ver, meu salvador. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Tome o seu assento, pode ficar à vontade onde você está. Por gentileza, verifique o seu celular se está ligado. Coloque ele no modo avião, para que não venha te atrapalhar nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos receber a nossa benção do Senhor hoje, com alegria, em nome de Jesus. Amém? Então vamos receber o show da fé, aplaudir ao nosso Senhor Jesus com bastante alegria.